E no último episódio de Pokémon Liquid Crystal, o produtor dessa série achou que seria uma boa ideia o rival recapitular a jornada do protagonista. Peraí, que história é essa de protagonista? Todo mundo sabe que eu sou o protagonista dessa jossa! Nossa heroína partiu da cidade de New Bark, após receber um Pokémon lixo chamado Totodire. Tô triste. E ser enviada pelo Professor Elmy pra pegar nos ovos de um velho. Rapaz, isso ficou bem sugestivo. E após levar um belo chute na bunda pra ficar esperta, partiu pela floresta atrás do velho. E após pegar nos ovos do velho, também encontrou o Professor Cacete Carvalho, que deu uma Pokédex pra poder registrar os Pokémons que captura. E por ser uma bela de uma pintura de rodapé, uma pessoa que não mete o pé, partiu de volta pro professor, onde encontrou o verdadeiro protagonista dessa jossa, que desafiou a pintura de rodapé com uma chicorita. Um dos melhores suportes do competitivo, segundo os especialistas. Muito obrigado. E após vencer de forma totalmente trapaceira, voltou pra cidade e me denunciou a polícia. X9 do caralho. E agora, com as Pokébolas em mãos, ele finalmente pode fazer um dos close. Onde pegou um Maripe, um Bells Prope, um Geodude e um Gast. Também pegou um Pidge, mas ele morreu porque ela é uma péssima treinadora. E após três horas de live, sem sequer enfrentar o primeiro ginásio, a nossa heroína, na verdade, salva-vidas de aquário, finalmente fará alguma coisa na nossa aventura, Pokémon. Até onde eu sei.